LUNSPACE Sobre a sua vida Diga A paz pra mim cobre o seu rosto Se mostre eu desculpo se eu gosto Tudo é verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um mundo de mim Parecer consciente, consciente Sem se ver o parecer A tua confiança O importante é ser você Mesmo que veja estranho Seja você Mesmo que veja vida Ou vida ou vida ou vida ou Mesmo que veja estranho Seja você Mesmo que veja Tira A máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu desculpo se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um mundo de mim Mesmo que veja estranho Mesmo que veja estranho Seja você Mesmo que veja 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 Eu estou indo a hotar meu amor Com meu amor que eu não meen Com meu amor que eu não meen Com meu amor, meia de Deus Com meu amor, meia de Deus E aí Espero que seja já me da, me da, me da... A CIDADE NO BRASIL